Nesta série sobre os 60 anos do golpe militar, vamos ouvir especialistas sobre o impacto da ditadura na economia, na ciência, na cultura, na imprensa, na segurança pública, nas periferias e nos direitos. Neste vídeo, você assiste ao episódio Periferias, com Ieda Leal, secretária de gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial e ativista do movimento negro e do movimento sindical. Sempre morei na periferia das cidades, né? Tanto em Pires do Rio, morava numa periferia, depois em Goiânia, morando também numa periferia, num conjunto habitacional. Mas olhando para todas as possibilidades do Brasil como periferia, a localização geográfica do povo negro e o quanto a ditadura, esse período, ou esse grande período dominado pela classe branca do Brasil, nos colocou em situações, lugares sem nenhum tipo de organização social. Então, essa periferia que saía para atender os grandes centros, colocava os negros nos piores lugares de moradia, sem sistema elétrico, sem saneamento básico, sem as condições objetivas de proteção, sem os equipamentos sociais, a falta generosa de postos de saúde. Então, a periferia sempre sofreu nestes espaços, né? E a gente vai perceber que é a grande maioria do povo negro nestes locais. Isso leva ao acentuado nível de pobreza material, né? A pobreza, a loucura, ao encontro com as drogas com mais facilidades, a falta de escola. Mesmo tendo escolas nesses espaços, a escola não atende às necessidades da população negra, das mulheres, das crianças. Então, é nessa periferia em que a gente habita e sobrevive. Depois da escravidão, a gente sai da periferia das grandes fazendas, né? A gente sai das senzalas e tem uma lente aumentada para as grandes senzalas, sem a menor possibilidade de sobrevivência, né? De viver com dignidade. Alguns casos de racismo, né? Em plena ditadura, né? Na questão da abertura, da luta, da organização das mulheres brancas, feministas, indo para as ruas, pedindo seus direitos. Nós estávamos nas cozinhas, pegadas domésticas. Nós estávamos morando longe, distante das casas, com o transporte coletivo absolutamente sucateado, demorando uma, uma hora e meia, duas horas para chegar no trabalho, para voltar para casa. Então, nós temos estabelecido uma diferença de luta, né? Então, quando você luta e tem alguns exemplos, por exemplo, os nossos estavam morrendo de fome, enlouquecidos, ou a própria polícia o alvo muito fácil da população negra. Então, essa situação, ela marca muito esse período onde nós nos organizamos e dizemos, chega, nós queremos também a baixa ditadura, a baixa corrupção. Nós queremos os direitos iguais, nós queremos saúde, escola, nós queremos que os nossos filhos possam entrar nos clubes. Então, nasce a necessidade de reivindicar e de dizer, nós também fazemos parte desta nação. Nós queremos os nossos direitos. Então, surge, tem uma faixa que é ditadura nunca mais, nas mãos dos negros, nas escadarias de São Paulo. A mesma reivindicação. E a gente alertando. Nós estamos aqui há mais de 400 anos naquela época e nós não tivemos uma libertação que desse conta disso. Então, a gente chama a população organizada também no campo da esquerda para que pudessem aumentar a lente e enxergassem que tem uma população oprimida, vivendo nas favelas, sendo tirados os direitos de vida dessas pessoas, as mulheres exploradas fisicamente. Então, assim, então, na verdade, se juntou, se somou ao grande movimento da democracia, democracia já, para que a gente pudesse também fazer uma reflexão do Brasil que não prestava atenção na sua população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto